Já comecei. Eu vou dar licença para a senhora. A senhora fica à vontade, tá? Eu vou aqui mostrar para a Praia da Baleia, para a sua praia, né? Não é, não? É. Dá para fazer buraquinho aí. Pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. O sal já está indo embora. Praia da Baleia. Eita, que bacana, né, gente? Que lugar bonito, né, irmãos? Pessoal, o litoral de São Paulo só tem uma diferença do nordeste, é o calor. Agora, o mar em si, ó, o mar do estado de São Paulo é muito bonito também. As famílias caminhando, lá na frente o pessoal jogando bola. É isso daí, ó. Muito legal, né, gente? Ó. Dia maravilhoso. Não, fica aí, Dona Angélica. Não vá, não. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que manter a porta. Olha só como é que está atrás do meu... Minha porta. Jesus, o que é que é isso, Dona Angélica? Não, papai. O que é que é isso? A senhora, deixa bem limpinho, porque hoje eu vou lhe usar. Vai voltar pro mar, ô, baleinha? Limpou. Limpou? Tá limpinha? Tá limpinha. Ô, Mara, salgadinha ainda, hein? Tá temperada já. Só no sal, ô, só na água e no sal. Só, nossa, rapaz. Ô, é a minha preferida. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, finalzinho de tarde. Estamos no litoral. Que lugar lindo, gente. Que praia. Uma das belíssimas praias que temos aqui. A praia da Dona Angélica. Praia da Dona Angélica. Praia da Dona Angélica. Como é que é? É da Baleia. É, eu. É da Baleia, Dona. Gente, vamos caminhar. Estamos numa belíssima praia aqui. O menino ia com o carrinho para dentro da água. Não, estou falando do pássaro, seu ladrão. Ele está assim. Caiminho, caiminho. Olha, eu ia falar uma coisa, não ia esquecer. Fala para o pessoal onde é essa praia. Aqui estamos, do Guarujá, a essa praia aqui, dá uns 70 caiminho mais ou menos, né? Uma belíssima praia, a Praia da Baleia, onde, gente, você passa um dia maravilhoso. E tem outras e outras, passei na Praia da Jureia, linda também a Praia da Jureia. E aí, seu Hélio, você gosta da Praia da Jureia? Oh, eu amo lá. É tão agradável lá. O mar aqui já é mais calmo. O mar aqui já é mais calmo. Ah, é. Lá o mar é mais rápido. Lá é uma praia para surfistas, né? Sim. Muitos surfistas. É, Praia da Jureia. Pertence a São Sebastião também. Aqui também pertence a São Sebastião. É, pertence. É verdade. Ó, gente, estamos caminhando até o final. É o final. Não está pertinho não, viu? O zumbro está puxado, ó. Não, está perto, está perto. Está longe. Gente, esse seu Hélio... Eu estou caminhando aqui, estou. O que foi? Esse seu Hélio é uma figurinha. Não é? É, olha, uma figurinha. O que que é, dona? Hã? Por quê? Porque eu... Você falou sobre vá tomar aquele banho. Pô, mas claro, né? Como é que você vai degustar de uma picanha, de uma carne, sem primeiro não temperar, né? Apesar que diz que não pode temperar a carne. Não, não. Dá churrasco é só o sal. Só o sal. Só o sal. Acho que eu vou também, hein? Ah, então vá. Acho que eu vou também, rapaz. Agora é sua vez, vá. Corra, vá. Vou não, vou não, porque o outro está lá esperando. Vai, corra, vá correndo. Vai fazer um exercício, seu Hélio. O cabra lá que está com ela é desse tamanho, assim. Vamos. Ó, mas você está precisando, hein? A gente tem que olhar o zóio e lembre com a testa. Olhar, eu acho assim, ó. Ó. Eu acho, na minha opinião. Sim. Isso é natural. É claro, né? Né? Sim. Natural. É tipo assim, olhar, você vai olhar, admirar a beleza que Deus faz e filmar, né? Ó, ó, os pássaros. Faça uma princesa linda, bonita. Chama atenção, ó, isso aí. Até quase quebra o pescoço, assim. Xiii! Você entendeu? Sim. Tem hora que você leva os cascudos, mas o negócio... Mentira! Não tem jeito. Leva cascudo, não. Não tem jeito. O pescoço vai entortando, assim. Agora, é importante você olhar uma coisa. É. Admirar... Jamais desrespeitar. Concordo plenamente. Entendeu? Então, continue admirando. Esses dias eu fui desrespeitado. Por quê? Nossa, olha, era bonita. Nossa! Era bonita. Ah! Sério. Sim. Olha, era bonita. É. Eu vou dizer assim umas dez vezes mais. Ah! Que... Ah! Entendendo. Não, era bonita. Mas aí, a pessoa chegou... Até o casal deu risada de você. Falou, olha, seu Elio tá falando besteira. Aí, nossa, que carro bonito seu. Ah! Aí, eu cheguei junto. Chegou? Cheguei. Eu vi que ela tá com mó intenção. Ah! Aí, eu disse, olha, respeito é bom e eu gosto. Nossa! Ah! Isso daí é crime que você tá fazendo. Ah! Tá, você tá querendo me cantar? Que negócio que é isso? É. Eu vou te processar. Sim. E era... E ela respeitou. Aí, opa, saiu de filhinha. E era bonito. Direitos iguais. Até os pássaros concordou, ó. Uma gélia. Oi. Direitos iguais. Entendi. Tanto pro sexo feminino e pro sexo masculino. São direitos iguais. Eu não posso me atrever. De jeito nenhum. Uma que eu sou casado, né? Graças a Deus. Entendi. Tá certo. Perfeito. Já está bem explicado. Agora... Agora você bora caminhar. Bora caminhar. Tá bom. Você viu, gente, a história do seu E? Não, eu sou... Esse é o homem de... É empatada. É igual aquele lá, youtuber lá. Como é que é? O Romério. Ah, o Romério. Romério Bastos. É. Oh, falando nisso, faz muito tempo que eu não mando um beijo aí pro nosso amigo caminhoneiro. Olha a onça motorista. Olha a onça motorista. O Cláudio. Cláudio Alcântara. Meu amigo, faz muito tempo. É que é a correria do dia a dia, né? Mas não somente a ele, que é um youtuber também. A todos no youtuber aí também, que estão aí nessa batalha, igual o casal praiano. Além de ele ser um youtuber, ele é um caminhoneiro. Pessoa trabalha até. Então, ó, trabalhador. Não é fácil, hein? Que Deus abençoe a todos os caminhoneiros e caminhoneiras também. Também. É, gente. E não é fácil. Não. Ficamos 54 dias na estrada. Verdade. Saímos de São Paulo direto pra São Luís. São Luís de Maranhão. Atravessamos pedaços de Minas, Goiás, Tocantins, Maranhão. E Maranhão não tem estrada não, viu? Muito buraco. Só tem buraco. Gente, mas o que o senhor está falando realmente, além de ser um youtuber, ele é um caminhoneiro. Um trabalhador. Trabalhador. Então, vejo aí a olha-onça motorista ao Cláudio Alcântara. E todas as também caminhoneiras e caminhoneiros que são, que estão na estrada. E um beijo também a todos os youtubers. Sucesso a todos vocês. Sem discriminação de nenhum. A todos os youtubers. Que Deus abençoe a vocês, tá bom? Que estão aí nessa batalha. Igual o casal praiano e a loira praiana. É isso daí. Gente, que nóis. Beijo, Dona Angélia. Que lugar lindo. Olha. E o senhor. Hoje eu vou lhe usar, hein? É. Eu pensei que você ia falar que a bichinha vai ter. Vai o quê? Vai bichinho, vai ter a ponte. Ah, eu vou ficar na minha, Dona Angélia. Olha a história que você contou, hein? É, não, não. Deixa quieto. Gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo a todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos nós. Praia da Baleia.